Para fazer essa nossa coxa de frango ao barbecue, nós vamos precisar Batata, farinha de trigo, manteiga, manjericão, cebola, limão, alho picado, sal, pimenta e coxa de frango E além disso, da Zaeli, nós vamos utilizar o molho barbecue Olha, é totalmente diferente, ele é feito com polpa concentrada de tomate É isso que dá densidade para ele, diferente dos outros, que aumentam a quantidade de açúcar Isso aí no sabor final é extremamente diferente, é muito bom, tem mais polpa concentrada Quer a receita completa? É só entrar neste link que está aqui ou na descrição do vídeo no YouTube Começando então com o nosso frango, como é que nós vamos arrumar esse frango? Olha aqui, eu tirei a ponta, a pontinha, o joelho, tirei o joelho do frango Como que eu faço isso? Eu tenho que vir aqui e cortar todos os nervinhos que esticam o frango Isso aqui vai evitar que a pele enrugue Então eu pego aqui, corto muito bem cortado, dou uma puxada assim E aí pega a faca, dá uma plataforma firme e tira fora Aí a gente tem ele dessa maneira aqui, tá bom? Isso aqui eu adoro, isso aqui o Brasil exporta muito parte do joelhinho do frango Eles pegam essa parte aqui com a parte de cima do pé E é um produto de exportação saborosíssimo Então eu guardo todos eles para quando for fazer uma sopa eu utilizo Eu vou temperar o nosso frango com limão, sal e pimenta E em seguida eu vou adicionar um pouco de farinha de trigo e vou mexer muito bem Vou esperar uns 10 minutos, vou derreter a manteiga na nossa frigideira E aí eu vou dourar o frango, começando pelo lado que tem mais pele, em fogo médio Ó, nosso frango deu uma leve dourada, eu já tirei, ele tá aqui reservado E aí aqui na frigideira eu vou jogar umas folhas de manjericão Vou pôr a cebola O alho E a batata Refogar isso aqui Muito bem refogado, deixa eu temperar, né? Sal e pimenta Vou dar uma boa refogada nisso aqui Porque isso aqui é a base do nosso prato Ó, nossa base aqui tá pronta, bem refogada Mas aqui é o seguinte, não é pra batata ficar molinha de cozinha, tá? Ela tem que tá durinha ainda porque isso aqui vai terminar no forno Eu vou montar o nosso frango aqui em cima Então eu vou colocar todos os pedaços de frango Aqui Feito isso aqui, vamos ao nosso molho barbecue da Zaeli A gente põe uma vez, se precisar A gente passa mais ou mais vez Mas acredito que não vai precisar não Presta atenção pra pegar na frente aqui, do ossinho da frente e do frango, tá? E ele agora vai pro forno bem alto, tá? O mais alto que você puder Até ficar com o acabamento bonito e cozido Bom gente, deu ponto Eu tirei do forno Eu tinha até pego o pincel pra passar mais vezes Mas o nosso produto da Zaeli aqui O barbecue da Zaeli é tão bom Que aquele que eu coloquei ficou aqui em cima, escorreu levemente Fez a cobertura do frango Tostou, deu acabamento Ficou perfeito E aí a gente tem o prato que deixa o cozinheiro bem feliz Prato completo, porque tem a batata, tem a cebola Mais a sobrecoxa ao barbecue Bonito, perfumado e saboroso O que a gente quer é que você coma bem e beba bem Pra ser muito mais feliz aqui, cozinhando O chefe tá aí